MÚSICA 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 Fala galera, aqui quem fala É o TheLash trazendo mais um vídeo pra vocês galera E hoje eu vou estar ensinando pra vocês Como vocês estarem aí Mudando a interface do Minecraft PE Pra interface do PC galera E é muito fácil É só você estar vendo aqui Eita cara Vai, 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 vai Foi Só vocês virem aqui Em vídeo Vem vídeo aqui ó Vídeo E aí vem Lá embaixo Vai lá embaixo E vai estar lá Perfil de U Tá Pocket Vocês vão clicar nele E vão mudar pra clássico galera Porque Pocket significa a interface do Minecraft Pocket Edition E o clássico é de Minecraft PC galera Mudou aqui ó Eita, não mudei, peraí Esqueci Então aqui vai vídeo Vai vídeo Primeira Pocket Clássico Pronto galera Você mudou isso aqui O Minecraft já mudou É só você entrar aqui em qualquer mundo Vou entrar aqui em qualquer mundo Direção aleatória Vai Botar no criativo Não, vou dar uma sobrevivência não Vamos lá Construindo o terreno aqui Galera Não liguem aqui Meu telefone É um pouquinho lixo Pra rodar Minecraft galera Então vai demorar um pouquinho Pra carregar Vamos Vamos Meu Deus Que demora Foi, foi, foi Ok galera Você fazendo isso aqui Já mudou a interface Deixa eu quebrar aqui Boa Vocês veem aqui Tá a interface igualzinho do PC Deixa eu abrir aqui Ó O crafting Tá igual do PC Aí eu vou Vou colocar aqui no No Sobrevivência Quer dizer, criativo Né E vocês vão ver Ó Mudou A interface Ó Lembrando galera Que isso sem mods Eu não apliquei nenhum mod Isso vem no próprio Minecraft Pocket Edition Agora na atualização 1.0 Não sei se são outras versões Tinha galera Esse foi o vídeo galera Espero que tenham gostado Taca a murreta no like E uma marca lá na descrição Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau